Eu e vários youtubers vamos fazer um mega desafio no Project Slayer Sim, temos uma semana pra ficar o mais forte possível E no último dia vamos fazer uma mega batalha Só que isso não é o mais importante O mais importante é que o vencedor vai ganhar 20 mil Robux Sim, 20 mil Robux galera Então bom, me dê boa sorte porque eu vou precisar muito disso E é sério, eu sou muito pobre, eu quero esses Robux Então vamos pro vídeo que o vídeo tá muito massa É nóis! Antes de começar o vídeo eu queria falar pra todos vocês que eu criei uma lojinha no Roblox Então caso você queira ajudar com os vídeos e contribuir com o crescimento do canal Compre um item lá na nossa lojinha, assim você vai estar me ajudando bastante Link aqui na descrição, vamos pro vídeo Rapaziada, eu tô aqui no Project Slayer, como vocês podem estar vendo Tem vários youtubers porque nós vamos fazer um guerra aqui no Project Slayer Então vai ser uma corrida pra ver quem farma mais rápido Bom, eu sei o método de farmar muito rápido e eu vou tentar mostrar pra vocês Primeiramente é fazendo essas missões do carrinho Porque as missões do carrinho são as que mais dá dinheiro de início Eu vou pegar meu dinheiro de início e já vou pegar minha katana Sim galera, eu vou tentar pegar minha katana E vou em busca da respiração Na hora de pegar a respiração eu vou pedir ajuda pra alguém Pra pegar junto comigo a minha respiração, tá ligado? Porque eu acho que sozinho vai ser meio complicado E eu acho que eu vou pegar a do veneno, galera Sim, não, do veneno não existe, né? A do inseto Eu acho que eu vou pegar a do inseto, tá ligado? E bom, praticamente isso e vai ser uma corrida pra ver quem fica mais forte e rápido, tá ligado? Porque bom, tá todo mundo aqui apostando essa mega corrida E como vocês podem estar vendo, tá bem loucura, mano Tá bem loucura o Project Slayer é um jogo muito massa Eu já tô com quase 500 de dinheiro Ou seja, já tá bem GGzinho, mano Bem GGzinho, então eu vou ficar fazendo essa missão aqui E vou tentar pegar 500 de dinheiro, mano Nossa, tá todo mundo fazendo a mesma missão, velho Caraca, mano Tá cheio de nubizinho aqui, tá ligado? Tem muitas pessoas que nunca jogou esse jogo E tem algumas pessoas que já jogou E tem alguns que é pro player Que nem o Khan é bem pro player, tá ligado? Agora tem eu, tem o Shin e o Ney que entendem um pouquinho do jogo E o resto nunca jogou Então essa briga aqui vai ser entre nós quatro praticamente, tá bom? Que vença o mais inteligente, né, mano? Não vai ser nem o melhor, vai ser o mais inteligente Porque esse jogo aqui eu acho que conta muita inteligência, tá ligado? Então, bom, é isso, nós estamos numa mega corrida, mano Então a partir de agora eu vou dar uma pequena acelerada no vídeo Mais uma missão dessa eu já pego aqui o dinheiro Galera, eu vou comprar a primeira katana Eu vou comprar sim, a primeira katana É loucura? É, mas eu vou pegar a primeira, velho Galera, eu tô nível 3 Tá, agora vai ser só correr pra lá, galera Já tá ficando de noite Ou seja, logo logo vai ter Oni por aqui Sim, vai ter alguns Onis, velho Caraca, que loucura, galera Nossa, olha aqui, o Tintin já comprou espada, mano Ele deve ter feito a do arroz, galera Bom, vou lá comprar minha espada Beleza, eu vou comprar essa espada aqui Acho que quase todo mundo teve essa mesma ideia, galera Meu Deus, mano Beleza, comprei a verde Não muda o dano, tá? Da verde e da outra, outra Só é mais bonita, mas não muda o dano, não E bom, comprei aqui a verde, cara Agora vai ser só fazer algumas missãozinhas Até pegar level 15 E eu acho que eu vou farmar em Oni Na real, eu vou pegar level 10 Pra depois formar em Oni Ou level 5, tá ligado? Beleza, tem que derrotar 5 daqueles miseráveis Beleza, tô lutando contra 2 Beleza Já era Mano, como tem muita gente brigando aqui Vai ser até que fácil farmar, mano Beleza Tá, já dei dano, galera Tá, todo mundo deu dano Já era Primeira missão eu já completei Vamos, que eu tenho que fazer isso Depois até pegar um level 5 E depois eu começo a lutar contra a Oni Tá, tem que derrotar 2 Depois levar essa menina pra lá Tá, galera Como eu já joguei esse jogo É um pouco fácil pra mim, tá ligado? Às vezes eu posso estar errando assim O time Mas é um pouco fácil pra mim Agora é só fazer a do boss, galera Depois eu vou começar a farmar em Oni, galera Mano, tá muito fácil farmar agora Que eu já conheço esse jogo Tá, tem que tomar cuidado com isso Tá Não tem problema Ele tá 47 de vida Eu não sei quanto tá sendo o método de farm deles, galera Mas o meu praticamente é esse Aí, pronto Agora eu já vou atrás de Oni Esse pá, hein Eu já vou atrás de Oni Eu já vou aí farmar em Oni, galera Não tô conseguindo pegar as missões Vou farmar em Oni, já Eu vou tentar farmar em Oni, galera Talvez pode ser que dê bom, mano Mas eu acho que vai ser um pouco difícil no level 4 Tem um Oni aqui Vamos ver Tá, mas se ele pegar aqui é triste, galera Vamos ver se vai dar XP Tá, até que me deu XP razoável, galera Mas eu acho que não vai compensar tanto, não Vamos tentar derrotar outro só pra ver Galera, matar Oni não compensa mesmo Esse que vai ser ficar fazendo essa missãozinha aqui Dois mil anos depois Bom, galera Eu vou resumir o que aconteceu nessas últimas duas horas Porque eu perdi o vídeo Sim, galera Eu fiquei duas horas gravando E infelizmente perdi o vídeo Palavras não bastam Tem que se envolver Eu tô muito triste E muito chateado Porque o vídeo tava ficando muito massa E eu queria muito mostrar pra vocês Todo o meu resultado de treino E qual foi meu método de farmar Mas se vocês quiserem Eu faço outro vídeo Mostrando meu método de farms Bom, quero falar aqui com vocês Primeiramente eu quero falar que atualmente é 8h33 da manhã Essa lâmpada aqui pra iluminar Porque de noite é bem escuro E comecei a farmar a Oni Sim, galera Foi muito rápido Eu fui pra uma caverna Que ali na frente tem uma caverna Só a Oni E fiquei farmando do level 10 até o level 15 Aí vocês vão falar Tá, mas por que até o level 15? Porque agora finalmente eu vou escolher a minha respiração Sim, galera Eu já vou estar escolhendo a minha respiração Bom, vocês que estão assistindo o vídeo Comentem agora qual respiração vocês acham que eu vou pegar É, pra comentar mesmo, hein, galera Não pode pular pra parte do vídeo Bom, agora eu já vou aqui falar com esse maninho aqui do cavalo Porque ele vai levar onde é a minha respiração Eu já liberei aqui e vamos pra mansão borboleta Sim, galera Eu quero pegar a respiração do inseto Por que eu quero pegar a respiração do inseto? Porque há rumores que ela é a respiração que tem o maior dano do jogo Sim, dizem que tem o maior dano do jogo E também dizem que se você combar com uma certa família Você vai dar veneno em outros players Então eu quero fazer essa combinação E também porque é da deusa Shinobu A Shinobu, tipo, ela é muito gato perfeita, cara Sério, se eu pudesse eu namoraria com a Shinobu Porque, tipo, ela é muito incrível Beleza Vamos aqui falar com a Shinobu E vou fazer primeiramente só uma missãozinha, tá? Demos, né? Tá, não tô nem aí, mano Sim, mano Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Tá, eu tenho que fazer o treinamento do alvo Cara, esse treino aqui é muito de boa O treino da Shinobu é um dos mais de boa, cara Olha aqui É só ficar clicando aqui Até encher aquela barrinha que tem ali embaixo, mano Encher aquela barrinha que tem ali embaixo Já era, mano GG É um treino do alvo, é um treino muito fácil, tá ligado? E é praticamente isso, mano Bom, tem que clicar muito Então eu vou acelerar essa parte do vídeo Aí, galera, agora tá contando Antes eu tava com o negócio da mão Eu não conto com o negócio da mão Agora tá bem safe Aí, eu tenho que deixar a câmera bem de longe Aí, desse jeito aqui Aí, quando quebra é quando funciona, véi Esse aqui é um treino fácil E um pouco difícil ao mesmo tempo, tá ligado? Pra quem é mobile deve ser muito fácil, mano Mas tá bem safe Pronto Ai, ai, rapaziada Bom, vamos para o outro treinamento Cara, eu sempre quis falar isso Mas Continua no próximo episódio Bom, é verdade Eu sempre quis realmente falar isso Mas é isso, rapaziada Bom, nos vemos amanhã Conto com vocês Essa é a minha jornada E espero no fundo do meu coração Que vocês estejam torcendo pra mim E até a próxima